Você que quer ser médico, você que quer mudar a sua vida e a vida da sua família, você tem que enxergar, o primeiro passo é você enxergar essa fase, você enxergar esse momento que você está vivendo como um processo para lá no futuro você poder salvar vidas. No começo eu perguntei, medicina, por que muito conhecimento? Porque você vai salvar vidas. Vidas vão depender do seu conhecimento, infelizmente é assim. Um erro médico pode causar a vida da pessoa. Hoje você erra uma questão no vestibular, no futuro. Então é justamente por isso que você precisa desenvolver a sua capacidade de aprendizagem, desenvolver a sua capacidade de memorização. E às vezes um professor vai falar para você, e é triste isso, no Brasil é assim, senta a bunda na cadeira e come os livros. Senta a bunda na cadeira e come os livros. Entendeu? Senta a bunda na cadeira e come os livros. É só sentar a bunda na cadeira e comer os livros, como se fosse tão simples assim. É a mesma coisa, uma neurocirurgia, tem uma técnica para fazer. Como é que o cara consegue abrir o cérebro e fazer uma neurocirurgia? Porque tem uma técnica para isso. Antigamente não conseguiam fazer isso, hoje conseguem, porque tem técnica, tem método, tem ferramentas para isso. Não é só abrir, não tem uma técnica, tem um passo a passo. Não é só sentar e fazer 10 mil questões e ver 10 mil videoaulas. Se fosse tão simples assim, todo mundo passaria. O cara não ia para a Argentina, ficar longe da família, longe dos amigos. Em outro país, com uma comida diferente, com uma cultura diferente, ele ficaria no Brasil. E depois tem que fazer o revalido ainda, tem que fazer outra prova. Entende? O cara não ia fazer fisioterapia. Tem muita gente que vem até mim, que acabou desistindo da medicina e fez fisioterapia. E eu tenho total empatia com isso. Porque eu também fiz isso. No meu caso foi educação física. Eu fiz educação física antes. Mas o meu sonho, o meu coração vibrava com a medicina. Não foi educação física. E eu sentia isso. Inclusive, ontem eu encontrei um professor meu. Um dos melhores professores que eu tive na educação física. Foi um cara que mudou a minha mentalidade. Encontrei ele na rua, estava ele e a filha dele. Encontrei ele na rua, né? E foi muito nostálgico, né? Muito nostálgico. Porque, é... Às vezes a gente acaba tomando erros, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente acaba errando algumas coisas, mas é para ser pedagógico para a nossa vida, né? Então, assim, a educação física, né? Eu fiz cinco semestres de educação física, tá? Eu não me formei em educação física. Mas foi muito pedagógico para mim. Aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela angústia, né? De estar fazendo algo que eu não queria. Aquilo foi muito pedagógico para mim. Entendeu? Então, todas as dificuldades que eu tive foi pedagógico para mim. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Então, Ele quer que você sofra. Por quê? Porque Ele está te preparando para o futuro. Para você não ser mole. Ele quer que você seja forte. Ele quer que você tenha essas capacidades. Então, talvez, as dificuldades que você está passando hoje... As dificuldades que você está passando hoje... É para que no futuro você aguente mais porrada. Que você aguente mais. Para você não ser fraco. Para você não cair na primeira dificuldade. Então, muitas pessoas... Nossa, eu estou no vestibular. Não sei se eu vou passar. Física, matemática. Eu não aprendo. Eu não consigo entender nada. Talvez seja... É pedagógico isso para você. Ah, você quer ser médico? Você pede e você reza lá. Deus, eu quero passar em medicina. Eu quero ser médico. Me ajuda. Ele não vai te ajudar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai botar um monte de obstáculo. Como assim, Léo? Ele vai botar obstáculo. Por quê? Você quer ser médico? Então, eu vou botar esse obstáculo gigante. Para ver se você é capaz. Para ver se você tem essa capacidade. Se você tem essa vontade mesmo. Ou você quer medicina só por status. Ou você quer medicina só pelo dinheiro. Ah, você quer medicina mesmo? Vamos ver mesmo se medicina é o que você quer. Ou se você quer só o salário do médico. Se você quer só o status do médico. E aí, Ele vem e coloca um obstáculo gigante para você. Hum, você quer ser médico? Então, vamos ver se você tem capacidade. E aí, você vai ter que pular esse obstáculo. E aí, quando você pula esse obstáculo, Ele vem e bota outro obstáculo. Ele te derruba. Ele te coloca no fundo do poço. Isso é pedagógico. Isso é educativo. Ele faz isso de forma educativa. Eu demorei muito tempo para entender isso. E aí, vem. E aí, você reza. Você pede. Meu Deus, me ajuda. Por que eu? Por que eu sofri tanto? Por que eu? Será que é um complô contra mim? Você acha que você é único? Que só você sofre isso. E aí, vem ele e bota outro obstáculo maior ainda. Ah, você quer medicina mesmo? Você pede uma ajuda. E aí, você fica assim. Pô, eu quero uma ajuda. Eu não quero obstáculo. Só que esse obstáculo, ele é pedagógico. Ele é para fortalecer você. Ele é para ver se você tem capacidade. E aí, você pula o próximo obstáculo. E aí, você pensa. Não, agora vai. Agora eu vou conseguir. E aí, você pede ajuda. Você pede apoio. Você pede um milagre. Faz um milagre na minha vida. E aí, não. Tu quer um milagre? Então, bota um outro obstáculo. Maior ainda. Te bota no fundo do poço. Vamos ver se você sai do fundo do poço. Vamos ver se você sai do zero. Ou seja, ele está preparando você para que lá no futuro, você tenha as capacidades, as habilidades necessárias para você ser médico e mudar a vida das pessoas e ser o primeiro médico da sua família, o exemplo de sucesso da sua família e mudar a vida das pessoas. E aí, você pede o seu médico.